Acompanhe os trabalhos legislativos aqui na manhã dessa terça-feira na Câmara de Palmas. Agora vamos falar com o vereador Mauro Lacerda, que faz parte da comissão da bancada empresarial aqui na Câmara da nossa capital. Vereador, hoje o senhor destacou durante o seu discurso na tribuna, que a população vai poder acompanhar após a nossa entrevista, a reunião que o senhor teve ali com o pessoal da Segurança Pública, que envolve o policiamento ali na região da área comercial da Avenida Tocantins da Comarada. O senhor pode falar para a população a respeito dessa reunião e também dos requerimentos apresentados hoje de sua autoria aqui na Casa de Leis? Eu venho falar aqui sobre a reunião, sobre a segurança pública da região sul. Tivemos uma reunião no qual a Coronel Alaides, em parceria com a bancada empresarial, no qual eu sou presidente, organizamos. Uma reunião muito produtiva, uma reunião que discutimos sobre a segurança do comércio, onde estavam sendo saqueadas as empresas na madrugada. Só que ela comprometeu, juntamente com o Coronel do Censo do Batalhão, o doutor Ricardo também da Polícia Civil. Eles comprometeram com o comércio e já estamos vendo o resultado. As rondas já estão acontecendo. Quero agradecer ao Coronel Alaides. Muito obrigado por essa parceria, por estar nos ouvindo. Eu quero também falar sobre os requerimentos. Dois requerimentos que eu quero destacar. Um requerimento com 110 ações requeridas pelos presidentes e pelos moradores de Palmas, para a gente incluir no PPA. Porque o motivo agora é da gente levar as demandas para o PPA. É o destino da nossa cidade, os quatro anos que vão vir. Então, a gente hoje colocou um requerimento com 110 ações. Eu tenho certeza que a prefeita vai sim nos ouvir e vai incluir. E também quero falar de um requerimento, que é sobre primeiro empreendimento. Hoje o mundo está andando em uma velocidade muito alta. Então, a gente tem que olhar para os jovens, a gente tem que olhar hoje para os adolescentes, para ensinar eles a empreender. Olha só que maravilha. Hoje temos a Casa do Empreendedor, onde a prefeita vai hoje ensinar e vai abrir as portas para as pessoas que têm o sonho de ser empreendedor, que têm o sonho de ser empresário. Então, hoje nós apresentamos esse requerimento por esse motivo. Porque eu tenho certeza que o jovem é o futuro de hoje e de amanhã e de sempre. Por isso que temos que dar atenção para eles nesse momento difícil. Falamos com o vereador Mauro Lacerda aqui durante a entrevista. E agora você vai poder acompanhar o discurso dele completo ali na tribunal da Câmara. Começando a minha fala agradecendo a Coronel Alaides, que promoveu, juntamente com a bancada empresarial, uma reunião na região de Itacoaralto, região sul, na semana passada. Uma reunião sobre a segurança pública, sobre a segurança do comércio das empresas da região de Itacoaralto e Aurenis. É uma região que está sendo saqueada às madrugadas as empresas. Então, foi uma reivindicação dos empresários. Então, a Coronel está de parabéns por ter organizado essa reunião, no qual teve três vereadores com a gente também lá, dando essa força. O meu amigo Joatã, Márcio Reis, Daniel Nascimento e o Júnior Brazão mandou também um representante, seu assessor do gabinete. Eu sei que os outros que não compareceram teve o seu motivo, mas agradeço a todos os vereadores por estar apoiando essa bancada empresarial, que está dando muitos frutos para as empresas, para o comércio. Talvez alguém critica. Esse vereador só fala dos empresários, mas quando as empresas vão bem, todo município vai bem, gera emprego, gera renda. Então, por isso que a gente preocupa com esse segmento, porque hoje o desemprego está muito grande. Então, por que a gente não defende essa classe? E vamos defender, sim, os empresários, o comércio, até no último dia que a gente estiver aqui nessa casa, nesse parlamento. Agradeço a coronel Alaides, é o coronel também, o coronel Apolinário, que é do 6º Batalhão também que estava presente, doutor Ricardo Real, da Polícia Civil, e os demais que estavam lá com a gente, usando essa força, que comprometeram de intensificar as rondas nas madrugadas, o inspetor também Marcelo, da Guarda Metropolitana, e todos que estavam naquela reunião. Uma reunião muito produtiva. E a gente já viu a diferença, vereador Joatã. As rondas estão acontecendo frequentemente, os empresários estão agradecendo. Então, agradeço toda a bancada empresarial, por estar nessa luta. Momento que a gente sabe que o comércio vai acelerar as vendas, final de ano, e a gente precisa, sim, dar atenção para o comércio de todo o nosso município. E eu quero também falar aqui sobre os nossos requerimentos de hoje que apresentamos. Quero falar de dois requerimentos que eu escolhi. Um requerimento com 110 ações requeridas por vários cidadãos e presidentes das associações comunitárias. Quero pedir à nossa prefeita que inclua no PPA essas 110 ações, para que venha melhorar o nosso município. Falando aqui, lembrando da nossa vereadora Yolanda, falando sobre o PPA, quero dizer também que é muito importante esse momento. Vamos levar as demandas, que é o destino da nossa capital, o destino do nosso município, os quatro anos. Se tiver alguém com dificuldade de levar as demandas, colocamos aí nas nossas redes sociais, o nosso site. Pode mandar as demandas para a gente, que vamos sim levar até o Executivo, para que possa colocar no PPA. porque sabemos que é um momento muito importante, e a hora é agora. Temos sim que dar atenção. E outro requerimento também, que eu quero falar sobre ele, é sobre o programa educacional, o meu primeiro empreendimento, que é a gente ensinar novas gerações a empreender, a virar empresário, porque o mundo hoje está muito rápido. Então, por que não colocarmos o jovem, os adolescentes, nessa área do empreendedorismo, virar empresário, igual hoje tem a Casa do Empreendedor, também que vem abraçando o comércio, as empresas. Então, acredito que essa parceria vai dar muito certo. Porque eu sei que o momento é esse, é o momento que estamos terminando em uma pandemia, graças a Deus. É o momento que o povo está com muita vontade de dar a volta por cima. É o momento que as empresas começaram a faturar. Então, nós temos que fazer algo que venha abraçar os empresários, que venha abraçar quem quer empreender. E hoje, eu olhando, o Sebrae lançou uma castilha, está entregando nos colégios, como empreender. Olha só que maravilha. Olha só que o Sebrae também está preocupado. Preocupado com as empresas. Preocupado porque muitas empresas foram fechadas nesse momento de pandemia. Então, eles precisam se reabrir. Por isso que o Sebrae está preocupado, entregar nessas castilhas, essa parceria com os colégios, com as escolas. Então, agradeço a todos, que tenham um bom dia de trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.